Sociedade com Beto Fafá, vai chegando. Tudo pronto, todas colocadas. Vamos ao pulo de partida. Vamos à partida. Atenção, foi dada a partida para o sétimo par, o grande prêmio Roberto e Nelson Grimaldi Seabra 2017. Partida foi boa, lá por fora vai tomando a ponta e cantão. Vai livrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Vega Cecília corre em segundo, Expense Account. Em terceira etapa, vencida em quarto, Very Nice Moon. Corre em quinto, em sexto, lá por fora, Energia Ramp. Em sétimo, vai atuando por junta a Ser Quintena, Cinderela. Na oitava colocação, Easy Westway. A seguir, Mud Pie. Na penúltima colocação, vai atuando a Ex-Bicho Último, Estela Roça. Passam da primeira para a segunda metade da reta oposta e cantão. Tem a ponta, Expense Account em segundo. Em terceiro, vai atuando a Vega Cecília. Cinderela em quarto, Very Nice Moon em quinta. Etapa vencida em sexto. Em Njerup corre em sétimo. Icons oitavo e nono, Issa Way. Em décimo, Smart Face. Em décimo, primeiro, Mud Pie. Em décimo, segundo, Domênica. Em décimo, terceiro, vai atuando a Ex-Bicho. Em décimo, em quarto, Estela Roça. Terminar a reta oposta e entram pela grande curva. E junto a Ser Quintena, a ponteira, é Expense Account. Tem dois cobras de vantagem. Junto a Ser Quintena, vai avançando a competidora. Vega Cecília tenta a segunda colocação. Vamos pisar na seta dos oitocentos do vencedor. Expense Account, o Vega Cecília. Etapa vencida, Cantão, Very Nice Moon, Energia Rup. Já vamos se aproximando da curva chegada. Vamos torno da curva chegada e entram pela reta final do grande prêmio. Roberto Nelson, que ele mal de se abra. Grupo 1, 2017. Na ponte, Expense Account, a Vega Cecília. Lá por dentro, mais próxima, corre em segundo. K por fora, etapa vencida. Em terceiro, Energia Rup em quarto. A 300 do vencedor. Vega Cecília vem com apetite por fora. E já vai tentando a primeira colocação. Vai levando cabeça de vantagem. Com a Energia Rup, K por fora, com boa ação. Vega Cecília, Energia Rup. E mais aberto, avança e Zé Suéi. Energia Rup avança por fora, vai dominando. Vai levando cabeça de vantagem. Vega Cecília tenta voltar. E K por fora, avança e Zé Suéi. Na ponte, Energia Rup. Ela está brigando. Avança a Cinderela por fora. Tenta a primeira cruz. Uma faixa final. Sensacional entre três e a grande Energia Rup por dentro. Depois, pelo meio, Zé Suéi. K por fora, Cinderela. Vamos aguardar o placar. O jockey de Cinderela.